Tudo começou aquela noite Quando sempre nos encontramos Você me olhou e eu olhei você E muitos detalhes no seu campo Quando de repente quase sem querer Você me beijou e eu me enxergo em você A partir daí tudo foi no bom Foram seus momentos de prazer Ai eu gostei e acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei, me viciei E agora sou tão dependente do seu corpo Ai eu gostei e acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguei, me viciei E agora sou tão dependente do seu corpo E agora sou tão dependente do seu corpo Tudo terminou quando percebi Que somente eu estava falando Tudo aquilo que eu achava lindo Pouco a pouco foi se transformando E que era apenas fantasia O que eu pensava ser amor Antes eu não fui muito grande Mas não esqueci o que passou Ai, eu gostei que a gosto veio Que a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguer e se ver E agora as luz vão dependente do seu corpo Ai, eu gostei que a gosto veio Que a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguer e me visitei E agora as luz vão dependente do seu corpo Tudo começou naquela noite Quando sempre lemos em contato Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhares nós trocamos Quando de repente quase sem querer Você me beijou e eu beijei em você A partir daí não me foi tão bom Foram só momentos de prazer Mas eu gostei E a gosto veio E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguer e me visitei E agora as luz vão dependente do seu corpo E agora sou tão dependente do seu corpo Ai, eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entreguer e me visitei E agora as luz vão dependente do seu corpo O que é isso? O que era apenas fantasia O que eu pensava ser amor A dizer que não foi muito grande Mas não esquece o que passou Ai, eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei Me viciei E agora estou tão dependente do seu corpo Ai, eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei Me viciei E agora estou tão dependente do seu corpo E agora estou tão dependente do seu corpo E agora estou tão dependente do seu corpo Obrigado 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 Obrigado